Eu sei que está em outro lugar Não quer dizer que eu não vou te procurar Atormentado e esquecido é como eu me sinto aqui Quando você foi embora e jogou tudo fora Tem que ser o meu corpo todo dói Meu Deus, eu só queria poder o que só foi Pra me dizer que fomos mais que um momento Muito mais do que o mero paz a ter Muito mais do que deixamos lá depois Muito mais do que o que existe entre nós dois Mas não sobrou nada Não tem nada Nada Gente, está em outro lugar Amanheceu de novo Eu quero acordar Trancado em um pesadelo Que nunca chega ao fim Eu te procuro em todo lugar Mas eu só te encontro em mim Quando amanhece o meu corpo todo dói Meu Deus, eu só queria poder Ouvi sua voz Pra me dizer que fomos mais E num momento Muito mais do que o mero paz a ter Muito mais do que deixamos pra depois Muito mais do que existe entre nós dois Mas não sobrou nada Não tem nada Cada dia sei Ter você aqui É outro dia sem sentido Sentei pra onde ir O tempo não passa Eu não me sinto bem Estou bebendo até cair Para esquecer você Passar o tempo que for O fim é sempre igual Passar o tempo que for O fim é sempre igual Quando amanhece o meu corpo todo dói Meu Deus, eu só queria poder Ouvi sua voz Pra me dizer que fomos mais Que um momento Muito mais do que o mero passatempo Do que deixamos pra depois Muito mais do que o que existe entre nós dois Mas não sobrou nada Não tem nada Não tem nada Ah, ah, ah Ah, 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 ah Sei que está É outro lugar Ah, 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 ah As nossas mãos As nossas mãos As plataformas digitais Dá o play E com o Tireitinho Valeu Que eu não vou te procurar Atormentado e esquecida Como eu me sinto aqui Quando você foi embora Me jogou tudo fora Pensei o meu corpo Todo dó Meu Deus, eu só queria poder O que só foi Pra me dizer que fomos mais Em um momento Muito mais do que o mero Paz a ter Muito mais do que deixamos Até depois Muito mais do que existe Entre nós dois Tireitinho 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 Tireitinho